Você sabia que o quinto maior diamante do mundo foi encontrado no Lesotho, na África? Não sei. Quer saber um pouquinho mais? Não! Então acompanhe o vídeo de hoje. Mas antes pessoal, peço que vocês inscrevam-se aqui no canal Contabilidade TV. Faça com mais de 83 mil inscritos que já se inscreveram aqui no canal. Contabilidade, empreendedorismo, educação financeira, curiosidades e muito mais é aqui no canal. Inscreva-se aí, é muito fácil e é gratuito. Curta também a nossa página no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv e siga no Instagram, arroba contabilidade tv business. E pra quem quiser seguir o meu perfil pessoal, arroba leotirraoficial. Bom pessoal, sem mais enrolação, bora pro vídeo. A companhia britânica Gendiamonds anunciou agora, nesta segunda-feira, que extraiu um diamante de 910 quilates na mina de Letsen, no Lesotho, Sul da África. O diamante ainda não foi batizado com o nome, mas ele tem uma qualidade excepcional segundo a companhia. A peça se destaca por tamanha pureza e pela transparência. E segundo analistas, essa pequena pedra aí já tá valendo mais de 33 milhões de euros, ou seja, cerca de 125 milhões de reais. A pedrinha tem apenas 180 gramas, mas vale muito dinheiro mesmo, hein? Quem me dera ter uma dessa. Já pensou você com uma dessa? O que você faria? Iria contabilizar. Então é isso pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, deixa aqui os seus comentários, é muito importante também deixar o seu gostei e compartilhar os vídeos aí nas redes sociais. No final deste vídeo eu vou deixar um link do lado esquerdo pra você conhecer meu outro canal. Do lado direito eu vou deixar um link pra você aprender um pouco mais sobre o assunto e no canto inferior o link pra você poder inscrever-se. Agora sim pessoal, tô indo embora e que o ano de 2018 seja o melhor ano de nossas vidas e que Deus te abençoe. Tchau!